E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje um vídeo um pouco diferente, onde eu quero falar com você que está iniciando no desenho realista. Você que de repente já curte desenhar, já desenha, mas não tem noção nenhuma de realismo. De repente o seu desenho é só aquele básico, saca? De traço apenas e tal. Não se aprofunda muito na questão de luz e sombra, que é a base do desenho realista. Então hoje nesse vídeo eu quero mostrar 5 materiais, 5 itens de materiais que não podem faltar no teu estojo. Se você está começando no desenho realista e você não tem noção de que material você pode usar, apesar de que aqui, tanto no meu canal como no YouTube de uma forma geral, tem, nossa, N vídeos, né, conteúdo falando de material, eu acho que é válido eu dar uma dica que foram a base dos meus primeiros passos no desenho realista. Quando eu comecei a entender que alguns materiais eram fundamentais, eu precisava tê-los para que eu conseguisse fazer alguma coisa. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Se você está interessado nesse assunto, fica com a gente até o fim do vídeo e não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixar aqui o teu comentário, porque ele é importantíssimo para que a gente saiba direcionar o nosso conteúdo aqui no canal, beleza? Aqui eu estou preparado para gravar. Eu estou com uma folha aqui, vou mostrar na outra câmera. Aqui eu estou com uma folha de papel sulfite. O papel eu não incluí nos itens que eu vou falar, porque é muito óbvio, né, é óbvio que você precisa de um papel. Então o papel aqui que eu vou usar só para dar alguns exemplos, alguns rabiscos aqui, é o papel sulfite, mas se eu pudesse dar uma indicação aí, eu aconselharia você começar comprando o papel Nostalgie da Honeymulli, tá? Vou pedir para colocar aqui na tela, Soror coloca aqui para a gente. O papel Nostalgie da Honeymulli. É um papel que tem um custo-benefício muito bom e é ótimo para você que está começando. Você vai conseguir trabalhar bem o sombreamento nele e é bem barato, tá? Então vale muito a pena. Depois você vai avançando. Mas para começar, papel Nostalgie da Honeymulli. Apesar de ser um papel importado, é um papel que tem um custo-benefício muito bom. Vale a pena, tá? Melhor do que comprar outros papéis que são baratos e não são bons. Bom, eu vou pedir agora para jogar a imagem aqui, ó. Seguinte, eu separei aqui um lápis 6B, tá? Que eu vou falar do 6B primeiramente. Aqui eu estou com esse lápis da Faber-Castell 6B da série 9000 que tem esse anelzinho aqui, ó. Já falei isso em outros vídeos. Mas esse lápis é um lápis que eu diria que você encontra em qualquer lugar. O lápis 6B, ele tem uma tonalidade mais preta, né? Então você vai usar bastante para fazer esse tipo de sombreamento que você precisa espalhar de repente. Ó, tá vendo? Com o dedo. Por que eu estou mostrando isso com o dedo? Eu não ensino isso. Eu normalmente não faço isso nos meus desenhos. Mas é uma base para você começar a entender como que você dá forma ao desenho através da luz e sombra, tá? É usando o dedo sim, tá? Eu não faço isso nos meus desenhos porque hoje eu já cheguei à conclusão de que isso pode manchar os meus desenhos no momento em que eu estou fazendo. Mas para você brincar apenas com os lápis e começar a conhecer as principais noções de sombreamento é legal você brincar com um lápis 6B. Olha só, você consegue fazer isso aqui, ó. Esse degradê e espalhar com o dedo. Tá? Isso aqui foi a base dos meus primeiros passos. Quando eu comecei a desenhar, eu desenhava tudo com 6B, sombreava desse jeito e passava o dedo. Depois foi evoluindo. O que aconteceu com essa evolução? Eu conheci outros lápis, ou seja, outras graduações. Então, eu conheci o lápis HB. Aqui eu estou com o lápis da Tombow, porque eu não tenho nenhum da Faber-Castell aqui para te mostrar. Mas não se prenda a marca, eu estou mostrando apenas a graduação. Então, para começar, é importantíssimo você ter um lápis HB e um lápis 6B. Essa é a base, para você começar. HB, para você fazer o traço do seu desenho, ou esboço. e o lápis 6B, para você fazer sombra. Sombras e degradez. O lápis 6B é um lápis mais macio e escuro. e o lápis HB é um lápis mais duro e mais claro, né? O lápis HB. Então, está aqui, ó. Então, é óbvio que eu preciso de um lápis mais duro e mais claro para fazer traço, porque na hora que eu faço o traço, se eu errar, eu apago, certo? Se eu faço com um lápis mais macio e mais escuro, quando eu faço o traço, mesmo que aparentemente aqui na tela, para você, está, tipo, a mesma tonalidade, mas não é. Por esse ser mais macio, ele é mais difícil de apagar. Quando você... E quando você está começando também no desenho realista, você acaba... Você tem a mão muito pesada, sabe? Essa leveza na mão, você vai adquirindo com a prática. Você vai desenvolvendo com a prática. Então, é interessante trabalhar com um lápis mais duro. Isso foi o que eu conheci no início da minha caminhada. Por quê? Tudo eu fazia com esse lápis 6B aqui, ó. Tudo eu fazia com ele. Desde o traço até as sombras. E aí, o que acontecia? Na hora que eu errava, eu tinha dificuldade de apagar. Ou quando apagava, ficava rasurado o papel e, consequentemente, manchava na hora de sombrear. É um erro que todo principiante comete. Trabalha com um lápis muito escuro na hora do traço e aí, na hora que vai sombrear, percebe que tem algumas coisas erradas, vai lá e apaga. Na hora que apaga, o papel, ele é agredido. Ele já não fica mais com a mesma textura virgem, digamos assim, de quando você está jogando os primeiros traços ali. E aí, você vai querer sombrear depois ou passar o dedo, né? Igual eu fiz aqui, ó. Se o papel estiver rasurado ou mesmo que ele não estiver rasurado, só o fato de você ter passado a borracha nele, ele já não tem mais a mesma textura, né? A textura original. Então, consequentemente, a probabilidade de manchar, de aparecer algumas irregularidades ali na sua sombra é muito grande no seu sombreamento. É muito grande. Então, esses dois são os materiais principais aqui. Eu estou olhando aqui porque eu estou filmando com essa câmera, né? O material aqui. E eu estou transmitindo a imagem aqui na tela, na minha frente. Tá. Depois, passou um tempo, eu conheci... Aí, eu comecei a trabalhar com esses dois lápis. Beleza. Passou um tempo, eu conheci o esfuminho. O esfuminho é um rolinho de papel, né? Deixa eu até anotar aqui. Esfuminho. Olha lá, está vendo? Esse aqui é o lápis 6B. Então, o que eu estou usando aqui para escrever, ele já é mais escuro, eu senti na hora que eu passei. Então, esfuminho para esfumar. Opa, estou ruim de escrever aqui hoje. Para esfumar. Ok? Beleza. Que espessura de esfuminho? A que você quiser, tá? É legal você ter uns dois, pelo menos. Para começar, dois. Um mais fininho, outro mais grosso. Ah, mas eu não tenho condição de comprar dois. Eu estou começando agora mesmo, eu quero o básico do básico. Então, um esfuminho mais fino. Beleza? Então, eu vou pôr aqui, ó. Esfuminho. Fino. Tá? Por quê? Porque se você precisar fazer um sombreamento maior, mais largo, você vai... Mais amplo, né? Não mais largo. Você vai usar papel higiênico para fazer isso, ó. Está vendo? Eu passo o papel higiênico e faço o esfumado com ele. Beleza? Então, o papel higiênico tem o mesmo princípio do esfuminho. Eu não coloquei aqui como item, tá? O papel higiênico, porque é algo que você não precisa comprar para desenhar. Você tem na sua casa, né? Então, você pega lá. De preferência, desse folha dupla, tá? Se o que você tem na sua casa é o outro, a folha simples, dá também. Para começar. Mas o folha dupla é mais macio e você consegue um resultado mais homogêneo nos seus desenhos. Ok. Então, temos aqui três materiais. O quarto material é a caneta borracha, tá? Peguei essa caneta borracha aqui, ó. Da... Essa aqui, que marca é, cara? Da Pentel. Essa aqui é da Pentel. Mas tem outras marcas também. SIS. Tinha da Paper Mate há uns anos atrás. Agora desapareceu do mercado. Enfim. Por que que eu peguei essa? Porque as que eu uso mais nos meus desenhos são essas aqui, ó. Tá? A 2.3, né? A 2.3 aqui, ó. E a 3.8, né? Eu acabo tremendo, aí a câmera não foca. Então, essas duas. Porém, essas duas são mais caras. São mais difíceis de achar. Você acha na internet, né? Então, tipo assim, tudo você vai achar na internet. Mas, essa da Pentel aqui, se você tá começando e não quer gastar muito, tá? Não, eu tô começando, cara. Eu quero ter a noção. Eu quero começar a fazer uns desenhos mais sombreados. Eu não quero gastar muito. Então, beleza. É isso aqui que eu já listei aqui. Vamos fazer outro quadrado aqui. Tá tudo meio improvisado, mas não tem problema. O que importa é o conteúdo você entender. Borracha. Tá? Não compre aquela borracha quadrada. Se você tiver dela, beleza. Você corta ela. Mas, não é legal, tá? Seria legal essa caneta borracha. Seria melhor até eu escrever aqui, né? Caneta borracha. Ok? Então, esse é outro item. Então, temos aqui, ó. Item 1, item 2, item 3, esfuminho, item 4, borracha. Beleza? Tudo muito improvisado aqui, mas qualquer coisa o Sorol vai listando isso aqui na tela de uma forma mais bonita. Beleza? Quatro itens de material. E o último, não menos importante, é um estilete. Talvez você achou que eu ia mostrar uma coisa, né, muito mais complexa. Não. Um estilete. É fundamental que você tenha um estilete, pra você apontar os seus lápis, pra você fazer o chanfrado na borracha e conseguir alcançar efeitos. Ó, esse chanfrado aqui, ó. Fiz com estilete. Então, como é que eu faço? Eu coloco a caneta borracha aqui e corto assim, ó. Pronto. Tenho aqui um chanfrado. Por que esse chanfrado? Porque isso me ajuda a trabalhar nos pequenos detalhes, né, aqui pequenos detalhes, ó, fazer efeitos mais finos, né, ó, tá vendo? E também ajuda a clarear algumas partes, ó, quando eu passo ela assim, ó, que ela fica mole, ela fica tipo um pincel. Aí eu consigo suavizar a sombra. Tá vendo? Então, com isso a gente consegue um efeito bem interessante. Tem um cachorro latindo aqui do lado, na vizinha, mas esquenta não. O importante é o conteúdo. Vamos lá, foca no conteúdo. Tá? Então, o quinto item de material é o... Onde eu escrevo, hein, cara? Nem sei. Estilete. Quinto item. Quinto item. Então, beleza. Ficou tudo muito zoado aqui, mas dá pra entender. Então, esses materiais. Ah, o lápis também eu aponto com estilete, tá? Bem... Ainda bem que eu lembrei disso. Então, eu aponto com estilete. A ponta que eu faço com estilete fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma ponta feita com estilete. Eu gosto de trabalhar com a ponta mais alongada. Tá? Então, por que que eu tô mostrando isso? Qual que é a finalidade de eu tá mostrando esses materiais? Se hoje, muitas vezes, eu nem uso esses materiais, né? Ao invés do estilete, eu uso o apontador de manivela. Ao invés dessa borracha, dessa caneta borracha mais grossa, eu uso a mais fina. Ao invés do lápis Faber-Castell, eu normalmente uso o Stagler. Porque o conteúdo desse vídeo aqui é pra quem tá começando. Você tá dando os primeiros passos, tá com medo de gastar muito. Pensa que pra fazer um desenho realista precisa gastar muito. Não precisa, não fique olhando contas no Instagram de desenhistas famosos que postam lá a mesa lotada de lápis, lápis caríssimos. Não precisa disso, tá? Pra você criar um conhecimento ou formar um conhecimento, você precisa de prática com materiais básicos. E depois você vai desenvolvendo em cima disso, tá? Não é o material que vai fazer ou que vai trazer os seus resultados. É a sua disciplina. Não é a sua motivação, não é a sua inspiração, não é nada disso. É a sua disciplina, é a sua força de vontade, é a sua capacidade de pegar a informação e colocá-la em prática. Com esses materiais aqui e uma folha de papel sulfite, você já consegue fazer misérias, tá? E depois você vai evoluindo e aí a gente tem outros conteúdos aqui no canal que daí seria direcionado pra quem já tá mais avançado. Beleza? Se você quiser começar também um curso recebendo um acompanhamento nosso passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem um curso básico pra você entrar e receber um acompanhamento dentro de um grupo fechado somente pra alunos, onde os nossos professores orientam. Eu faço live com frequência e a gente tá sempre ali auxiliando, acompanhando a sua evolução passo a passo. O link tá aqui na descrição e também nos siga nas principais redes sociais que também tô deixando aqui na descrição. Beleza? É isso. Espero que você tenha curtido. E vejo você aí num outro vídeo. Tava pensando se eu poderia acrescentar algum outro material, mas acho que não. Eu acho que eu vou ficar nesses mesmo, nesses cinco, porque eu acho que é o menos aqui é mais. E isso te força a trabalhar também o seu desempenho e a sua criatividade. Fechou? Grande abraço. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu.